Música E agora eu cheguei aqui na Companhia do Sono da Florencia Gartua número 180 Gente, eu quero mostrar pra vocês, ó Companhia do Sono, que é uma loja de colchões, mas que tem esses tênis bárbaros que eu já mostrei outras vezes Isso aqui é a maior maravilha do mundo E agora tem a mulezinha, que é super chique E, ó, gente, eles vêm com uma palmilha que tem todas as terapias da Companhia do Sono Que a gente consegue nos colchões Então, hoje a gente vai falar de colchões, mas eu queria mostrar pra vocês e relembrar Que a Companhia do Sono tem essas mules maravilhosas Os tênis, que eu não tiro porque eles são incríveis Os chinelos, os croques E com preço, ó, muito, muito bom E ela já tá me esperando Carmen Na cama Venha para o colchão eleito por especialistas Numa matéria da revista Veja, o melhor colchão do Brasil, tá? Não, o que é esse colchão? Pronto, é um espetáculo, né? Então elas não precisam nem fazer matéria, tu já disse isso Não, mas é que na verdade, porque assim, ó, como foi uma matéria não paga e foi eleito por especialistas Porque uma coisa a gente... Isso é maravilhoso A gente fala das experiências que a gente tem de conforto, durabilidade e tal Mas por especialistas é o único colchão do Brasil que foi o eleito Mas tu sabe, André, que eu vou te dizer uma coisa A gente falando em propaganda paga, propaganda não paga Eu aqui no programa, eu gosto muito de passar transparência Verdade E eu fiz, há um tempo atrás, uma propaganda de uma loja de colchões Que eu adquiri o colchão E tive um atendimento no pós-venda péssimo Péssimo Tanto que a loja não está mais aqui no programa Então a gente gosta de dizer isso porque Eu acho que tem que passar essa verdade, não é? Não, a gente perde a credibilidade E credibilidade, por exemplo, tu sabe, eu te conheço há tantos anos, né, Carmen? E a minha especialidade são colchões Quando eu conheci a Companhia do Sono, eu realmente me apaixonei Porque eu encontrei diferenciais Claro Diferenciais Não, porque isso aqui com essas bolinhas? Isso é um espetáculo Na verdade, isso é um... Chama Big Hug, é um travesseiro de corpo Que sem falar na textura, né, gente? Que pena Vocês não têm noção o que é isso aqui Estão convidados pra vir à loja, pra testar Não, porque colchão, travesseiro, isso aí tem que testar, né? Não, com certeza Claro, por exemplo, eu sou uma personal do sono Então eu estou apta a ajudar o cliente a escolher o colchão mais adequado pra o seu biotipo Outro detalhe importante O único colchão do Brasil, gente, que a gente consegue personalizar Olhando assim, vou tirar aqui esse travesseiro de corpo A gente não consegue ver Mas ele tem dois confortos diferentes Por exemplo, no teu caso, Carmen Que é casado com um homem lindo alto Tipo o Flávio, que é um querido Obviamente ele pesa bem mais que tu Então são biotipos diferentes É o único colchão do Brasil que eu consigo personalizar Fazer o conforto adequado pra ti Diferente do teu marido Outro detalhe importante Assistência técnica vitalícia Vocês viram? Gente, assistência técnica vitalícia Isso é demais, né? Exatamente E outra coisa Tem a possibilidade de todas as terapias Perfilado terapêutico antibacteriano Infravermelho longo Magnetoterapia Mas daí eu conto tudo aqui Porque senão eu perdo a graça E eu quero mostrar pra vocês, ó Foco no tênis, Andréia Sim Não tiro dos pezitos Não, mas eles são maravilhosos Eu agora tô viciada na mule Outra coisa Aquela mule é um espetáculo, né? Charmosa Quanto é que tá a mule pra gente dizer pras pessoas? R$260,00 Ela é super charmosa Não, e é muito confortável Sim, vai a todos os lugares Vai ao shopping Tu tá chique, tu tá arrumada E tu tá confortável pra bater perna Verdade Uma outra coisa importantíssima Que eu quero contar pra vocês É o seguinte, ó Porque que nem a gente fala De todas as terapias Infravermelho longo Que melhora Faz uma drenagem linfática no corpo Induz ao sono 52% mais rápido E os outros segredos que eu vou contar A gente fica com o olho arregalado desse tamanho Pensando Quanto que custa isso? Exatamente E sabe por que eu faço questão de contar isso? Porque foi a sensação que eu tive Quando eu cheguei Molejo patenteado pela companhia do sono Ortopedia inteligente O hotel mais relaxante do Brasil Usam os nossos colchões Eu fiquei com o olho arregalado desse tamanho Eu disse, não, maravilha Mas daqui a pouco é impagável Mas quanto isso Então assim, ó Então deixa eu contar pra vocês Pra que não fiquem com má impressão E que venham me visitar Colchão de casal da companhia do sono Com o molejo patenteado Exclusivo Nosso A partir de 2.290 Gente, é mais em conta Câmica vitalícia O que eles querem mais? Exatamente Justo por isso, amiga Porque a publicidade É por conta Dos clientes satisfeitos Com certeza Então nós queremos convidá-los Pra vir aqui Ter essa experiência Na companhia do sono Porque aqui a gente experimenta E tem que experimentar E a companhia do sono Ela personaliza o seu colchão Tem coisa melhor E ainda por cima Dá uma assistência vitalícia E daí a gente sai toda cheia de saúde Toda feliz Verdade Tranquila E já compra os tênis também As mulhos, chinelinho Pra abraçar tudo A moral da história É estar disposto Feliz Descansado Pra trabalhar E poder comprar Gente, se a gente sair daqui Com a metade da vitalidade Já chega Não é ideia Muito boa Aqui na Florencia Cigar Tua Número 180 Em frente à Arte Nossa Tem parquímetro Tem estacionamento conveniado Isso aí Só não vem quem não quer É verdade Semana que vem tem mais